graça e paz amado de deus você está no meu nosso nosso ponte teológico como é que vocês estão vocês estão bem estamos aí para mais uma aula do nosso curso de história da teologia estamos juntos caminhando aí por este caminho de crescimento né de conhecimento né se você não me conhece o pastor do São Porto você caiu de paraquedas aqui nosso canal convido você aí a se inscrever nosso canal ativar o sino da notificação né e você possa estar fazendo parte da família ponte perfeito você que já inscrito nosso canal não esqueça de dar o like não esqueça de comentar não esqueça de compartilhar este vídeo para ajudar a engajar o canal perfeito e sempre peço a você né você para você que ainda não pôde até o presente momento mas agora você está percebendo a mão do todo poderoso abençoando sua vida você sente até no coração desejo de abençoar o nosso canal então pois é talvez tenha chegado o momento né peça você que entende que esse canal é benção para sua vida e na vida de outros aqui embaixo nos comentários tem o link da descrição do apoia-se você pode se tornar um apoiador um patrono um patrocinador deste canal a partir de cinco reais mensais 5 10 15 20 dentro das suas possibilidades né Deus tem abençoado a sua vida tem prosperado você amém não faça isso e você fazendo isso nós vamos colocar você nosso grupo do whatsapp que esse grupo do whatsapp preste atenção é somente para os apoiadores entendeu tem gente que não ouve parece que não entende a gente fala não entende ou não vê o vídeo pula a nossa fala assiste o vídeo depois comenta aí embaixo assim me bota no grupo do zap aí mas ela esqueceu que ela precisa se tornar apoiador porque eu não tenho aqui você já percebeu clube de membros então as nossas aulas todos os nossos vídeos são liberados para todos então temos aí o apoia-se como um meio já que eu não tenho clube de membros e nem quero fazer já falei as razões em outros vídeos né então nós temos o apoia-se então é uma maneira que nós encontramos de bonificar de bonificar e prestigiar os apoiadores do nosso canal vai ser quando nós começarmos já está perto isso né começar a fazer livros de teologia para para vocês certo então se inscreva aí seja um apoiador Deus abençoe a sua vida de maneira que é abundante hoje nós vamos continuar falando assim como no último vídeo sobre o nosso querido origines é esse teólogo extremamente controverso né que escreveu muitas coisas né muitas coisas muito que ele escreveu foi polêmico né fugiu da ortodoxia e nós vamos continuar falando sobre ele mas e hoje a gente vai falar um pouco sobre as obras né algumas obras importantes dele certo se você não assistiu o último vídeo né foi o início da fala sobre origines eu aconselho você a assistir o último vídeo vamos lá as obras teológicas mais importantes de origines foram contra Celso né o nome da obra dele contra Celso e de princípios ou dos princípios fundamentais então guarda no seu coração quando te perguntar quais foram as duas principais obras de origines de Alexandria você responde na busca contra Celso e dos princípios fundamentais ok ou de princípios o tema original a última a última contém um grande sistema de da filosofia cristã de origines no qual expôs as reflexões sobre a natureza de Deus e sou logos sobre a criação e sobre muitos outros assuntos obviamente origines escreveu muitos outros tratados mas dos princípios fundamentais é um dos grandes clássicos do pensamento cristão que afetou profundamente o curso da teologia posteriormente é a origines que devemos o texto da polêmica de Celso contra o cristianismo em contra Celso origines citou o livro de Celso da verdadeira doutrina quase inteiro refutou ponto a ponto origines chamou de levianas e totalmente desprezíveis as objeções de Celso ao cristianismo e procurou demonstrar a superioridade da sabedoria das escrituras em relação à filosofia grego então é se existem muitos pontos né que nós discordamos de origines né foi extremamente polêmico fugiu muitas vezes da ortodoxia então nesse aspecto aqui nós temos que né elogiá-lo para o fato de ter se colocado aqui como apologeta né um defensor da fé refutando Celso que foi um inimigo voraz do cristianismo um cara ácido e e o nosso querido amado origines ele não se fez de rogado ele sentou ali na sua escrivania e começou a escrever a uma obra de defesa da fé ponto a ponto a ponto refutando né a sua a sua a sua a sua crítica ao cristianismo né é hoje em dia assim a gente percebe que graças a Deus Deus tem levantado também nos nossos dias em todas as eras né se que é a verdade defensores da fé né você sabe que talvez ou você sabe ou talvez não a um livro que foi muito vendido alguns anos atrás nos Estados Unidos no mundo todo na verdade e fez muito sucesso também aqui no Brasil que é um livro chamado a cabana né e é um livro muito sutil com muitas com muitas com muitos posicionamentos livro uma obra de ficção onde o cara vai abordar questões teológicas né traz uma história ali comovente de um pai que perdeu a sua filha né que foi violentada e ali aquele pai começa a questionar acerca de Deus porque aquilo que aconteceu e entra em questões teológicas e muita gente aqui no Brasil que nunca leu nem sequer o novo testamento leu este livro a cabana trazendo muita confusão teológica e roger olson que que é um professor de história da igreja professor de de teologia nos Estados Unidos né também é muito um grande defensor do arminianismo ele escreveu um livro refutando esse livro a cabana quase que de ponto ponto a ponto ou seja ele leu aquela obra ele se preocupou porque ela tinha muitos posicionamentos sutis anti-cristãos fugir da ortodoxia bíblica confunde muitos cristãos né que não tem um conhecimento mais profundo né eles aqui esse livro a cabana confundiu a mente de muitos crentes é de maneira bem maligna até distorcendo a palavra de Deus os princípios da palavra de Deus e roger olson veio ali ó pá pá veio é refutando ponto a ponto e assim louva a Deus por isso né porque Deus sempre tem levantado homens fiéis a palavra para refutar né os críticos ou aqueles que pretendem destruir suas escrituras bem pelo menos nessa obra originas ele procurou defender a a fé ortodoxia embora a gente saiba que ao longo da sua vida ele também chegou as controvérsias né a mais aqui ó e contra céus originas asseverou que para os que têm olhos para contemplar o caráter venerado das escrituras os escritos sagrados dos profetas contém tem coisas muito mais dignas de reverência do que as citações de Platão que Celso admiro naturalmente assim como Clemente originas encontrou muita coisa de valor na filosofia grega e também admirava a filosofia de Platão entretanto especialmente quando argumentou contra Celso originas quis enfatizar que a filosofia grega e Platão eram apenas pronúncios da verdade maior e mais plena que se encontra na filosofia divina então é ou seja ele por ser também fã de de Platão da filosofia grega ele não detona a filosofia que Celso defendia ele pelo contrário fazer ó você estuda você admira Platão então o que ensinou foi um prenúncio foi um proto evangelho né através das das suas obras ali se você quer saber meu querido Celso ele pronunciou a minha fé a religião que eu sigo o Cristo que eu prego ele 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 foi quase um cristão ou seja porque não tinha como ele era fã também da filosofia platonista ele era adeve da filosofia então ele não detona ele não rechaça filosofia talvez tivesse sido tertuliano sim tertuliano é acusado por muitos de ser um anti intelectual o que eu discordo ele era extremamente intelectual mas ele discordava da filosofia grega e dizia que a filosofia grega não tinha nada a ver com a teologia cristã interessante isso porque ele também é origem também era filósofo então ele não rechaça não ataca filosofia que Celso também defendia olha demais aqui entretanto especialmente quando argumentou contra Celso origens quis enfatizar que a filosofia grega e Platão é apenas prenúncios da verdade maior e mais plena que se encontra na revelação divina segundo origens a filosofia é incapaz de produzir um conhecimento salvífico de Deus porque nela falsidade está inextricavelmente misturada a verdade olha só segundo origem a filosofia é incapaz de produzir um conhecimento salvífico de Deus concorda 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 sim a filosofia não nos conduz a Deus quem nos conduz a Deus claro é a pregação do evangelho claro com a ação do Espírito Santo etc mas é o evangelho Paulo vai dizer lá em Romanos 1 16 o evangelho que é o poder de Deus para que para a salvação daquele que crie não é filosofia platonista então ele reconhece isso a filosofia é legal venção mas reconheço que ela não pode trazer um conhecimento salvífico pode auxiliar mas está longe de ser ele diz assim nela a falsidade está misturada a verdade fato ou seja ele encontrava elementos de verdade nessa filosofia platonista assim como Tomás de Aquino séculos depois vai encontrar na filosofia aristotélica mas ele diz ó tem coisa misturada tem muita mentira misturada a verdade mas é como se ele estivesse dizendo como Paulo eu vou reter aquilo que é bom eu vou reter a verdade a mentira eu tenho que ter maturidade para separar é o que eu digo sempre aqui no canal nas lives tem que ter maturidade para ler uma teologia ainda que a gente discorde uma teologia contrária que a gente crê ainda que a gente discorde veementemente eu sou sinergista eu por exemplo sou um sinergista sou uma menina eu discordo veementemente do monergismo mas respeito a sua posição eu tenho que ter maturidade para ler livros eu leio sempre um problema livros por exemplo eu tenho aqui várias vocês estão vendo aqui atrás de autores calvinistas seria um problema a gente tem que ter esse entendimento então assim como o calvinista lê também arminiano mas pelo contrário abro aqui um parênteses aqui tem pelo menos os calvinistas que eu conheço só lê a obra calvinista não vejo eles compram nada arminiano não fecha aqui mas tudo bem diz mais aqui apesar disso concordou que a própria teologia cristã é um tipo de filosofia divina que supera e substitui todas as demais filosofias e que pode usá-las como servos da tarefa de levar as pessoas um conhecimento verdadeiro de Deus e da salvação bom também concordamos com isso assim como Tomás de Aquino dizia que a filosofia é serva da teologia ela não é o meio para o qual você vai encontrar a salvação o meio é a pregação a proclamação do evangelho mas ela pode sim ser um serente subsídio certo? demais Roger Orson Origines impregou uma analogia do antigo testamento para ilustrar a atitude cristã correta diante da filosofia grega como o povo hebreu que levou consigo bens dos egípcios no êxodo o povo de Deus sempre teve permissão de usá-los despojos egípcios olha gostei tomando emprestada a verdade de fontes pagãs quando era útil para esclarecer o significado das escrituras e transmitir o evangelho a pagãos interessados desde Origines despojar os egípcios tornou-se lugar comum na teologia para o emprego cristão de ideias pagãs ou seculares e aí? escreve nos comentários o que você acha disso ele usa essa analogia interessante por que eu uso filosofia para fazer teologia cristã dizia Origines aí ele usa essa analogia lembra? quando o povo de Israel saiu do Egito então Deus permitiu que Israel levasse dos egípcios despojos riquezas coisas que seriam importantes relevantes que serviriam para eles que seriam usados por eles interessante porque o argumento contrário Deus poderia dizer não levem nada do Egito isso é muito da direção de Deus Deus poderia ter dito para Israel vocês vão sair do Egito e não levem nada desta terra para que vocês não lembrem dos poderes ter dito para que vocês não se lembrem da terra onde vocês ficaram escravizados ponto mas foi o contrário Deus permitiu que Israel levasse os despojos então ele usava essa analogia que eu acho interessante de fato tudo aquilo que o mundo disponibiliza para nós por exemplo a tecnologia eu penso sim que um cristão pode se utilizar em prol do reino nesse ponto eu concordo com ele a gente precisa aproveitar os despojos dos egípcios e usar em prol do reino de Deus em prol da igreja a tecnologia em si as redes sociais é um poxa eu tenho visto isso muitas pessoas eu estou pregando o nosso culto agora tem sido transmitido online desde a época da pandemia quando estourou no ano passado muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus pessoas que talvez nunca conheceriam a igreja estão ouvindo estão entrando online estão assistindo o culto ouvindo a palavra de Deus estamos levando a palavra de Deus a lugares que a gente outrora não alcançaria se os cultos não fossem transmitidos ou seja a pessoa teria que conhecer a nossa igreja e vir na nossa igreja mas agora a gente está conhecendo então isso isso eu penso eu que é se aproveitar dos despojos dos egípcios interessante essa analogia que ele fez contra Celso portanto Origenes alegava que a verdade cristã não está em conflito total com a filosofia grega em todos os aspectos vai mas muito além dela nos seus conceitos especialmente na sua capacidade de identificar uma manifestação histórica específica da bondade divina Jesus Cristo um exemplo típico da refutação de Origenes é a resposta a alegação de Celso de que Jesus Cristo era apenas um mágico como muitos outros e não Deus como os cristãos alegavam a Celso Origenes respondeu abre aspas para Origenes haveria realmente uma semelhança entre eles se Jesus como os praticantes das artes mágicas tivesse realizado suas obras apenas para se mostrar mas não existe um único prestigitador prestigitador que em seus procedimentos convida os espectadores a mudar seu comportamento que treina no temor a Deus os que ficam atônitos diante dos que veem ou que procura persuadi-los a viver como homens justificados por Deus fecha aspas interessante argumento não Celso Jesus não é um mágico ele não é um embusteiro não existe nunca se ouviu falar de um mágico de um embusteiro no qual dissesse aos seus seguidores vocês precisam mudar de vida vocês precisam mudar seu comportamento vocês precisam se voltar para Deus vocês precisam dar injustiça caramba interessante ele está dizendo os mágicos os embusteiros os enganadores eles só se preocupam em enganar em roubar em tirar dinheiro das pessoas Jesus não Jesus ensinou ele curou as pessoas ele ensinou o reino disse que as pessoas deveriam se arrepender então isso logo de cara querido Celso já estou dizendo isso para você para você entender que Jesus não fazia parte desse grupo mágicos que você conheceu interessante esse argumento então ele vai pontuando no seu argumento contra Celso em sua última análise como prova da verdade do cristianismo Origenes apelou ao fato histórico da ressurreição de Jesus a vida e a morte dos apóstolos e acima de tudo a manifestação do espírito do poder em toda a história do povo de Deus fica evidente que para Origenes não havia uma prova ou argumento que sozinho pudesse vencer as objeções e o sexismo de Celso mas havia uma série de ideias e fatos que entremeados se constituía num argumento sólido em favor da veracidade do cristianismo e da sua superioridade em relação às filosofias e mitologias gregas e romanas no fim da obra contra Celso ficamos com a impressão de que Origenes no mínimo elevou o cristianismo a um nível intelectual confrontando a verdadeira doutrina entre aspas que seria a filosofia grega para Celso e tornou impossível a partir de então a qualquer pessoa declarar o cristianismo uma religião folclórica que só servia para os ignorantes e perniciosos eu acredito que uma das discordando de discordando de Tertuliano que rejeitava usar a filosofia para ensinar teologia para pegar o evangelho eu concordo com o que o Alson diz aqui porque a tentativa dos teólogos filósofos barra filósofos como Origenes de fazer teologia e de refutar os filósofos que atacavam o cristianismo essa tentativa e essa proposta de elevar o cristianismo também a razão de mostrar que o cristianismo também é uma religião para intelectuais digamos assim uma proposta interessante preste atenção pessoal olha só Deus ele é sábio quem é que vai pregar preste atenção prática o evangelho é prático quem é que prega numa igreja no morro carioca da Rocinha favela da Maré aqui em Rio de Janeiro cidade de Deus com uma favela perigosíssima quem é que vai lá para dentro para conviver para pregar para pastorear as pessoas que foram resgatadas os crentes que habitam ali no meio do fogo cruzado entre puriça e bandido existem pessoas de bem ali existem pessoas servas de Deus também que moram nas favelas em cima também existem igrejas de Deus nas favelas em cima dos bols quem é que vai lidar com essas pessoas a maioria não estuda a maioria mal tem o ensino fundamental são trabalhadores são garis diaristas pregadas domésticas pedreiros são pessoas simples pessoas que não estudaram quem é que vai pregar para essa gente será que é um cara com doutorado na PUC será que é o cara que fez pós-doutorado nos Estados Unidos no seminário de Dallas que estudou em Oxford Cambridge Harvard teologia Princeton hã? claro que não irmão Deus é sábio Deus levanta pessoas simples que falam linguagem daquela gente daquele povo essas pessoas não estão nem um pouco interessadas por teologia nem o povo que tem até nível superior não estão muito interessados são crente a maioria maciça aquele povo não está interessado num pregador intelectual que vai se utilizar do grego e do hebraico as pessoas querem uma palavra simples pessoas do morro da favela quatro horas da manhã para ir trabalhar motorista de ônibus cobrador de ônibus então note Deus é sábio com certeza não será um Augusto Nicodemus um doutor de teologia que vai pastorear uma igreja na favela mas certamente pessoas que você conhece nós conhecemos que da elite pessoas que são empresários os camaradas que são doutores são intelectuais são escritores são professores são médicos essa gente também precisa ouvir o evangelho quem é que elas vão ouvir? aquele pastor simples que é cria lá da favela que se tornou pastor daquele rebanho lá no morro a gente também não quer ouvir esses pastores são pastores simples mal terminaram o ensino médio talvez muitos deles não tenham uma formação oficial formal em teologia mal terminaram o seu básico em teologia então essa elite essa gente de grana essa alta sociedade as pessoas com vários diplomas não vão ouvir os pastores simples mas vão ouvir os pastores intelectuais então claramente Deus levanta tertuliano para falar por um tipo de pessoas e claramente Deus levanta origens para falar ou refutar ou dialogar com filósofos intelectuais pessoas que pastores mais simples ou que odiavam repudiavam filosofia como tertuliano nunca alcançaria então Deus é muito sábio na sua multiforme graça agindo no meio da igreja levantando homens e mulheres e estrategicamente para anunciar o reino diz mais aqui origens trata da fé e da razão origens é frequentemente interpretado erroneamente como um cristão racionalista ou intelectual que colocou a razão em filosofia antes da fé esperamos já ter escrito o suficiente aqui para dissipar essa falsa noção origens pode ter sido intelectual mas quando se tratava da teologia enfatizava os papéis da revelação divina e pela fé pelo menos tanto quanto os papéis da filosofia e da razão para o cristão o arrazoamento a respeito de Deus e da salvação deve ocorrer dentro do compromisso de fé isso inclui a aceitação da verdade da tradição da igreja e principalmente dos ensinos dos apóstolos como Clemente origens reconhecia e aceitava verdades fora das escrituras mas rejeitava a possibilidade de que uma verdade entrasse em conflito com a revelação divina certo e rejeitava como Tertuliano e quase todos os teólogos da igreja primitiva inconscientemente acabou aceitando e ensinando algumas ideias que parecem mais consistentes com filosofia e cultura pagãs do que com ensinos de Moisés e de outros profetas e de Paulo e de outros apóstolos certo a igreja como um todo posteriormente julgou que esse era realmente o caso e condenou origens como herege entretanto em sua descrição propriamente propriamente dita da filosofia divina da teologia cristã origens promovia rigorosa lealdade das escrituras e a tradição apostólica e argumentava que a especulação além delas só é permitida quando mantém a consistência com elas mas ele defendia isso dizia isso mas nós sabemos que na prática na prática origens não conseguiu cumprir com esse posicionamento inicial ele especulou demais ao ponto de ensinar universalismo como nós já falamos em outros vídeos o problema diz aqui o Olson é que origens estava profundamente envolvido em especulações que por vezes o levaram a conclusões abertamente antibíblicas ele se contadisse né por exemplo origens especulou porque paulo escreveu em romanos que deus odiava isaú antes de ter nascido ou feito qualquer coisa bom ou má em vez de optar por explicá-lo em termos de pré-ordenação e eleição divina origens na crente estava firmemente no livre-arbítrio o Olson colocou aqui entre parênteses é apela para a ideia grega da pré-existência da alma por que por causa da influência fortíssima de platão platão não ensinava algo como pré-existência da alma então ele preferiu ficar com platão do que ensinar a questão de pré-ordenação eleição divina de paulo de acordo com a origem todas as almas vêm para o mundo a partir de um estado espiritual pré-existente no qual fizeram escolhas livres de obediência ou de desobediência a deus somente a alma humana de jesus sobreviveu com inocência a esse período pré-existente de aprovação e por isso o jesus humano na terra foi impecável não porque era divino mas porque não pecou na sua pré-existência então queridos talvez vocês se esbarquem algum cristão com esse pensamento na sua igreja eu creio na pré-existência da alma eu não sou criacionista eu não acredito que deus crie uma alma no meio da concepção a concepção de uma mulher e uma mulher e concebendo uma criança então ele está ensinando a pré-existência da alma ele acredita nessa doutrina de origens que é totalmente fora da ortodoxia foi rejeitada isso de mais razões porque posteriormente ele foi considerado uma herége por conta uma das razões foi esta ensinava a pré-existência da alma diz mais aqui isaú deve ter cometido um pecado especialmente grave e essa falha antes de seu nascimento explica porque deus o odiava antes que nascesse ou fizesse qualquer coisa boa ou má a consequência natural é logicamente que jacó deve ter vivido virtuosamente e obedecido a deus antes do nascimento pré-existência da alma ou seja as almas olha só as almas elas viviam elas tinham ações atitudes boas ou ruins antes do nascimento então elas vêm ao mundo e pelo fato olha só que loucura que viagem de origem Deus odiava isaú isaú porque ele na sua pré-existência quase que o espiritismo reencarnacionista antes da sua vinda ao mundo e vir no corpo de uma pessoa esta alma que é a alma de isaú fez coisas que desagradou a deus no mundo espiritual então eles estão pagando a lei a lei do karma esse espiritismo a doutrina da pré-existência da alma muito semelhante ao espiritismo eu me lembro do meu padrasto tive um padrasto que era espírita kardecista ele dizia isso e essa é a doutrina espírita kardecista se você está vivendo algo hoje uma tristeza você nasceu aleijado nasceu cego você está pagando aquilo que você fez na outra vida na vida anterior no caso aqui outra encarnação no caso aqui algo muito parecido a essa ideia do espiritismo kardecista é que origem ensinava que a alma fez algumas coisas não encarnada no corpo mas no mundo espiritual então é pré-existência ela sempre existiu por que que Deus odiou isaú aí origem eu já sei porque a alma de isaú na sua pré-existência antes de vir esse mundo agiu de forma que aborreceu a Deus viveu em pecado então Deus odeia é não dá pra engolir né segundo origem de tal provação pré-mortal espiritual explica por que os seres humanos vêm ao mundo em condições tão desiguais é essa especulação dele aí realmente foi a bota d'água é a visão dele para o que algumas religiões orientais chamam de karma essa especulação parece inocente até mesmo útil a origem mas ela explica porque alguns cristãos o consideravam herége eu também o consideraria né perigosa é uma doutrina perigosíssima levando o cristão quase a estar lado a lado com a doutrina espírita kardecista ou o espiritismo em geral o hinduísmo também ensina a doutrina reencarnacionista claro de forma distinta do kardecismo né a mesma tendência para a especulação além da revelação aparece na grande esperança de origem na apocatástase apocatástase que é a reconciliação final como sempre ele começou a explicar a ação e defesa de sua ideia fazendo uma referência às escrituras neste caso estava tentando explorar e explicar o que Paulo quis dizer quando escreveu o primeiro dos corintios que no fim Deus será tudo em todos influenciado em parte pelas ideias filosóficas gregas da existência e da unidade como coisas inseparáveis Orígenes interpretou essa afirmação como implicação da perfeição e bem-aventurança final de toda a criação que repousará em Deus sem o menor indício do pecado do mal ou até mesmo da tentação embora não chegasse ao panteismo escatológico a criação unificada ao próprio Deus Orígenes confirmou a união de Deus com toda a criação na consumação do plano de Deus não está totalmente claro se Satanás estaria incluído nela durante séculos os críticos argumentam que Orígenes acreditava na salvação do próprio Satanás dos demônios e na inclusão deles na grande restauração e assim ensinava então Champlin que é um comentarista muito conhecido de nós brasileiros no seu nome Champlin tem comentário no Ouvindo Testamento em enciclopédia ele ensina isso uma restauração final uma espécie de universalismo e ele se baseia muito em Orígenes dizendo que Orígenes ensinava isso até mesmo a reconciliação de Satanás e os demônios em outras palavras Satanás e os demônios seriam restaurados no final de todas as eras seriam perdoados seriam restaurados voltarem para o céu esquecendo de textos claros ali que diz que Mateus por exemplo Mateus 25 41 Jesus vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios esquecendo e ignorando totalmente esses textos textos de Apocalipse falando sobre falando sobre a condenação eterna de Satanás e seus demônios e seus seguidores então a especulação deles de Orígenes ignorava textos claros e básicos portanto não sem razão ele foi considerado um herége continuaremos falando na próxima aula sobre Orígenes ele é muito importante tem bastante coisa para nós falarmos sobre ele muita coisa ainda ok? Deus abençoe dê o like comente compartilhe e até a próxima e até a próxima tchau